Olá, sou a Lê, corretor da Didi e tenho o prazer de apresentar a você o Urban Resort, um incrível empreendimento no coração de São Paulo. Negociamos diretamente com a Elbor Incorporadora uma oferta especial e exclusiva para você. São as últimas 17 unidades, prontas para morar, com apartamentos de 1 e 2 dormitórios, que variam de 50 a 60 metros quadrados em um terreno de 2.716 metros quadrados. Este é um verdadeiro resort no centro de São Paulo, próximo ao Largo do Arouche e à Estação de Metrô República. Com uma guarita blindada e portões com clausura, você e sua família terão tranquilidade e segurança. Além disso, oferecemos mais de 30 itens de lazer completos para você aproveitar. As áreas privativas incluem churrasqueira, parrila, espaço gourmet, piscina e playground. Já as áreas comuns incluem acesso para deficientes, área de lazer, área verde, brinquedoteca, câmeras de segurança, elevador, fitness, ginásio, guarita, lavanderia, quadra poliesportiva, salão de festas, salão de jogos, sauna, sistema de alarme e solarium. Você tem flexibilidade no investimento. HTICC NFT, house token e carbon credit NFT negative blockchain, ou imóvel por assinatura. Pode investir 10% de entrada e o resíduo financiado em 420 meses. Ou, se comprar os 17 aptos à vista, você ganha um mega desconto. Temos a solução perfeita para você. Não perca tempo, faça seu cadastro agora mesmo e venha nos visitar. Essa é uma oportunidade única de adquirir um imóvel incrível no coração da cidade. Vamos surpreender você!